Todas as habilidades de Kirito em Underworld. Durante o Arco Alicization, Kirito utiliza uma série de habilidades que entram em diversas categorias. Aqui, listarei todas as habilidades utilizadas até o momento atual, contendo leves spoilers de algumas habilidades utilizadas em Unital Ring. Sendo avisados, seguiremos. Sword Skills. Aqui entram as habilidades clássicas do personagem que estão desde o começo da obra, tendo pequenas alterações. Aincradoryu, ou estilo Aincrad. Horizontal, Horizontal Square, Red Spike, Slunt, Sharp Nail, Snakebite, Sonic Leap, Spinning Shield, Vertical Arc, Vertical Square, Morrible Strike, Nova Ascension. E a maioria das Sword Skills usadas em Aincrad. Serutoryu, ou estilo Serloot. Whirling Current, Ciclone. Agora vamos para a categoria de Perícia Perfeita no Controle de Armas. Espada do Céu Noturno. Enhance Armamento. Libera a vontade voraz de absorção de recursos dos cedros gigas. Na forma de raízes aglomeradas absorvendo a energia espacial local e avançando com uma enorme e impetuosa lança. Release Recollection. Fortalece o conceito de absorção e o expande. Absorvendo quantidades exorbitantes de energia espacial a enormes distâncias. Com a aplicação da imagem mental, abraça esse mundo triste e gentilmente, como o céu noturno. Querido expande a área de efeito da habilidade por todo o continente, anoitecendo e absorvendo todas as orações de diversas pessoas, além da energia espacial. Espada da Rosa Azul. Enhance Armamento. Uma habilidade de contenção em área que projeta um caminho de vigas de gelo que prendem e congelam o alvo. Vem mobilizando com o mínimo de dano possível. Release Recollection. Se a aprimoração tem a ideia de conter, a fase de liberação é fatal. Todo perímetro no alcance pode ser congelado a baixíssimas temperaturas e, ao liberar as rosas azuis, absorve a vida dos alvos congelados e entrelaçados pelas vigas, fazendo as rosas azuis florescerem conforme o alvo se aproxima da morte. Categoria de habilidades encarnadas. Possui a capacidade de sentir e manipular livremente a energia espacial ao seu redor e realizar artes sagradas sem a necessidade de comandos. Manipulação da vida. Alteração no valor da durabilidade das unidades dinâmicas de Underworld. Lâmina encarnada. Usando-a com imensa liberdade, gerando de adagas até espadas invisíveis. Membros encarnados. Usados para mover objetos com força mental, como espadas e utensílios. E até mover grandes estruturas, como a nave espacial Dragoncraft. Embora essas exijam um nível elevado de concentração, também pode ser usado para levitar pessoas e, a si mesmo, a capacidade de impor incríveis barreiras, bloqueando interferências físicas e mentais. Pode sentir a presença das pessoas e localizá-las a uma determinada distância. Embora não se saiba como exatamente ele fez para localizar o Gabriel a meio mundo de loujura. Apenas dizendo para Al procurá-lo, enquanto abraçava Asuna, voar de três maneiras diferentes. Primeiro método. Com pura encarnação. Quando ele basicamente se levita ao ar, transmutando as barras de sua capa em asas semelhantes a de dragão. Ou asas de fada no anime. Embora não as transforme mais em Unital Ring. Segundo método. Voo com elementos aéreos. Ele descarrega violentamente elementos de vento, se jogando e equilibrando-se no ar. E o terceiro método é a fusão dos dois anteriores. Quando o querido atinge sua velocidade máxima de Mach 10. Potencialização física e de Sword Skills. Até gerando skills não registradas no sistema. Como as Sword Skills da empunhadora dupla. De exemplo, o Starbush Stream. Atenção. Pequenos spoilers. Porta de transferência instantânea. Usada em locais que já visitou anteriormente. Ou onde Asuna e Alice estiverem. Negando a distância as coordenadas entre esses locais na criação de duas portas com elementos de cristais. Transmutação de matéria. Convertendo qualquer dado do mundo. Incluso o próprio corpo. Em qualquer elemento ou objeto imaginado. Apenas ao toque. Materialização de pequenos instrumentos encarnados. Além de detalhes menores como destrancar fechaduras apenas mentalizando. Realizar análises de objetos, animais e bestas apenas ao toque. Uma espécie de raio-x. E um bônus. A transformação do Kirito em sua aparência de Aincrad. Vem da aceitação do mesmo da imagem idealizada de herói do espadachim negro. Em um momento de necessidade extrema. Alterando momentaneamente os dados de sua unidade no Main Visualizer. Com o Incarnation. Encarnação. Aprimorando seu desempenho em batalha. Tendo a capacidade de. Em seu despertar. Encarnar essa aparência quando quiser. Precensidade. Contegete a capacidade de. C Herren de ou mente.